O modelo de negócios com foco em sustentabilidade foi o vencedor do desafio Unicamp 2016. A equipe Cristalina apostou em uma tecnologia para reciclar resíduos do esgoto e com possibilidade de aplicação em artefatos para a construção civil. A competição, que faz parte do calendário anual da Unicamp, é promovida pela Inova e estimula o empreendedorismo tecnológico a partir de tecnologias da própria universidade. Júlio Manta, um dos membros da equipe vencedora, comemorou. A gente aprendeu muita, muita coisa. A gente tirou uma empresa do zero, em cima de uma base tecnológica, construiu tudo, tudo em cima disso e ainda fez um pitch. Então, o aprendizado que a gente teve foi muito impactante, principalmente porque a gente teve que sair de onde a gente estava trabalhando, ir para o mercado, visitar a empresa, conseguir contato, ver o que o mercado quer, adaptar o que o mercado quer, porque muitas vezes no começo, quando você cria inicialmente, não é o que o mercado espera. A equipe ganhou prêmio em dinheiro, cursos e pré-aceleração da startup. Foram três meses de atividades, inclusive internacionais. Em junho, as seis equipes finalistas apresentaram os modelos antes da avaliação final. O desafio Unicamp existe desde 2011. Segundo dados da Inova, para cada evento que acontece, uma startup é criada entre as equipes participantes. É a prova de que o desafio é muito mais do que uma competição. Mais do que um desafio de negócio, é um desafio para cada um dos participantes e cada uma das unidades da Unicamp que se empenham em eventos de desafio como este. é justamente o de promover e o de agregar valor àquele profissional que está se formando aqui, aquele profissional que está participando dessas iniciativas. E quem sabe ser o novo empreendedor do futuro e que vai nos agraciar com tecnologias e com novos produtos e novos processos e novos serviços que nos surpreendam. Milton Mori, diretor executivo da Inova Unicamp, comemorou mais uma edição e a expansão do desafio a cada ano. Esse desafio Unicamp nasceu através de um aluno da mecânica, é um modelo inédito, não foi copiado de nenhum lugar e trabalhamos inicialmente com os alunos de graduação em pós da Unicamp e virou nacional. Isso que é o mais importante e é reconhecido não só no Brasil, mas fora também. Música Música